Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para, gente! Isso é falta de higiene. Esse jeito de beijar, ele tá chupando a garota toda, o Brit. Ai, mãe, para! A gente se empata! Guil do céu, deixa eles! É lindo ver essa sugação! Que sugação? Olha aqui... Beijar dá sapinho! Eu ter sapinho na boca do que virar uma perereca solitária, tá, mãe? Olha aqui, Brit, a gente tem meta pra bater, tá? Tá com meta pra bater. Mãe, mãe, essa chupação, ela é... Ela é única, ela é incrível, não tem dinheiro que paga. Mãe, nem sempre o dinheiro traz felicidade. Não, não só traz felicidade, não. Traz queijo, pão, às vezes um iogurte, às vezes traz o homem mesmo. Para! Veja de um jeito que coisa, gente! Aí, ó! Para! Mãe... Ai, vambora, que eu já tô excitada. Vem, 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 Britney. Da parede de casa não tem repaco Na geladeira ela não tem o que comer É na caixinha que ela guarda suas roupas Mas tem o iPhone dividido no carnê, só usa Paca! É Calvin Klein! Doce que a dona é cavaleira e muito mais Mas na carteira tem nada não Ela é metida, mas não tem nenhum do pão Mãe, não te ligar, toda me quer Fala, para que tá feio, tu quer saber o que não é Mãe, não te ligar, comigo não Que esse ralho é que eu tenho na nossa sensação Tá gritando por quê, mãe? Parece Maruca, revêis Tá com dor? Ai, tô com dor na perna Deixa eu te chorar, mãe Aquele casal era do sinal, mexeu comigo? É mesmo mesmo Ai, eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim Viradinha assim, viradinha assim com ele, ó Sabe, mãe? Ai, de repente, quem sabe Dar uma viradinha no orinho E fechar no orinho assim, ó Tá, deixa eu ver quando tu for beijar o homem Quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim Olha, mãe Eu me sinto uma pobre coitada, Cardi Que a única coisa que eu consigo beijar na vida É os travesseiros, né, de casa É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca Tava usando pra hidratar Só que eu durmo com o travesseiro no meio das pernas Ai, mãe, que nojo Que nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, tu saiu de lá? Meu amor de Deus Aí, tá arrumando o problema, né? Tá arrumando já confusão aí? Para, Marraia A benção, mãe A benção, minha filha Te respeito, Branca Tchau Tchau, Pepecota, meu amor Tchau, Pepecu Tchau, amor É, mas... Para que isso Uda, 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 tem muito só pra tudo, hein? Ô, mãe, tu tá tão preconceituosa, eu tô achando Deixa de ser invejosa, hein? Só porque tu tem um aposentado em casa com um aposentado entre as pernas, hein? Por que ser invejosa? Por que eu vou ter inveja daquela cavalona ali, meu, hein? Ah, minha filha Queria eu um cavarão na minha vida Se eu tenho um cavarão, eu ia cavalgar todo dia Tanto homem decente no mundo Ô, minha filha Por que você tinha que se interessar logo por essa invertida aí? Ah, que preconceituosinha, babaca É, é invertida Ela tá tão invertida, Branca, que tá com o bigurrilho pra fora Para, também não mete essa que tá tomando hormônio, mas tem um bigurrilho assim Tá aqui, mano Cadê o pirulíno? Tá aqui, meu Para! Ah, vamos parar, vamos parar Que a gente agora é tudo parente Parente pra mim é igual segunda-feira Eu não gosto, me habituei Que horror Tá bom? É isso que eu até vou te dizer Credo Pecota Ó, daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou te levar pro céu Olha, se tu me levar pro cinema, já tá bom, né? Porque tá difícil Ai, toma, Leite Toma Olha aqui Ai, eu fico chateada, é que acho que ninguém me leva para lugar nenhum Quem não te... Ah, fala de palha Que semana retrasada eu mesmo tava te levando pra fazer exame, te levando lá na pet shop? Ah, foi mesmo Ah, por favor, tu ficou brincando lá com a Laika Caraca fez assim na minha perna, ó Desse paladro A cachorra tava com dó dela Olha aqui, deixa eu te falar Eu quero saber, vou falar contigo Eu quero saber o que que é que Sonara vai fazer dentro de casa Que a mão dela tá fina Ela não serve pra lavar a louça Pra lavar um tanque de roupa suja Primeiro que a mão dela serve pra bastante coisa, eu vou te falar Segundo que ela vai pegar um bronze ali pra deixar bastante marquinha, né não? Marquinha? Marquinha pra você É, eu tô te sinogendo Marquinha do biquíni aqui Ah, tá Olha aqui Vai ter uma marquinha de chupão, eu quero ver Aí eu quero ver É, Marquinha É pra você também Vai, vai pra gente de casa Vamos Tchau Tchau Vai pra porra Ah, vai pra porra Ah, você que é Sua vaca fofoqueira Eu? Eu não Você que é Eu, sim, impreterivelmente estarei lá, sim, sim Marquinha Marquinha, bota roupa de molho Psss Tô no telefone, né? Educação Sim, consegui comprar sim Só fiz o molho da carne, tá? O que que é? Sim, amor, os ingressos do cinema estão na minha mão Não, as poltronas são ótimas Eu comprei aquela poltrona namoradeira, sabe? Que a gente vai escorregando Vai de legging, tá? Eu também vou Tá bom Beijo, tchau Sabe por que tu vai pro cinema? Não sei porque eu não vou direto pro motel Ai, mãe, mas é que eu sou romântica, você sabe Eu gosto de ver com filminho doce Hoje a gente vai ver esse Três casais e um amor Isso é suruba, né? Suruba também é arte, mãe Ih, escuta, podia me dar um dinheirinho pra interar? Ô, Maico Hã? Posso ir com vocês pra suruba? Não, Breit, vela não Não, isso daí não é vela É vela de sete dias, né? Olha que dinheiro pra quê? Pro cinema, mãe Por que tu falou que comprou o ingresso? Sim, mas aqui tem o combo todo, né? A pipoca, os refrizes, o transporte Queria andar de patinete depois Ah, é? Também tem um combo Tem chinelo, cinta, borracha Queria te dar uma porrada depois Ei, que agressiva Que chata, mãe Por favor Tá bom, vou sair um pouco Porque aqui o clima ficou feio Claro, tua irmã tá presente Ai, mãe, puxa vida Eu queria tanto uma companhia pra ir pro cinema Ai, filhota, eu juro que eu queria ir com você, sabe? Filhota, eu queria mesmo Só que eu não vou porque a legenda do estilo é muito rápida A mamãe não conhece ler Ô mãe, mesmo que a legenda fosse devagar Tu não iria o card Porque o teu problema é que tu não sabe irê Mãe! Meu Deus, que agressiva Tudo você quer quebrar Tá? Não falei nada Olha aqui, Brite Hoje a casa tá embrasada Liga pro gondi da madrugada A ousadia tá liberada E diz que vai ter drink Oiê! Oi, Brite Caraca, Sonata, tu tem um maior corpão, né? Pra mim tu arrasa de qualquer maneira De roupa sem roupa Com chinelo descalço Com o pé rachado preto Ué, e por acaso tu já me viu sem roupa, Brite? Minha imaginação é fértil Vem cá Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? É Pode, conta o segredo Eu tenho duas estrias Tá vendo aqui? E as duas se cruzam Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrias Que se cruza? Amor na minha bunda É tanto estresse cruzando Que virou uma encruzilhada Tadinha Tu não tá entendendo? É Ô, gata Tu quer que eu passe o... Bonzeador em tu? Ai, eu quero, gata Passa aqui Eu passo, gata Tira o cabelo Tira o cabelo aqui Depois assim Tu podia passar em mim Que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso Sonayra, amor Tem como você sair da laje Que tá fazendo sombra aqui no meu sol Ai, que horror Ô, Maiko Se a tua estrela não brilha Não tenta apagar dos outros Ô, rendícula Como é que você consegue ver estrela Com essa lua cheia na frente? Desculpa, sony Eu tô péssima hoje Eu não queria te ofender Eu tô de TPM Ah, tá, entendo Você sabe que quando tá pra descer Eu fico assim, um nojo Chimbarauê Quando eu vejo o sol Eu conheço todas as eras As músicas deras todas, ó É? Minha garganta estranha Quando eu te vejo Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé Tô acho que era pequeno Calço 43 Caramba Posso passar aqui? Pode É tudo com muito respeito Aqui, ó Com muito respeito Tá ótimo Não, agora eu vou separar tudo de montinho Vou Eu vou pegar Vou botar aqui as calçolas da Brit Aí eu vou pegar as cuecas do Moacir Deixo junto com as da Marraia Deixo as calcinhas do Maicon Junto com a... Ai, porra do meu telefone Tá tocando Na hora que separar um montinho de roupa Alô? Oi, Marraia Não, tô separando um montinho Aham Tá bom Não vou passar recado pra ninguém não Quando eu sou garota de recado Se tu quer falar com a Sonora Tu ligue pra ela, porra Vai pra porra você, ó Olha que eu sou tua mãe, hein, porra Então tu vê como é que tu fala comigo, porra Então, olha só Pra mandar o recado Tu passa lá na... Nas vandinhas do seu Valdir Pega as compras que eu deixei paga lá Tá bom? Ah, não vai pegar? Então não passa o recado Ah, então tá Então agora a mamãe passa o recado pra ela Tá bom? Ou um beijo Beijo Olha aqui, ó Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol E a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escrava Isaura Olha aqui, ó Tá? Eu estou cansado Eu estava lá dentro Lavando roupa no tanque com a mão Que mentira, cara Tu tem máquina de lavar? Estou economizando? Não estou usando Agora estou já com tendinite Porque a minha irmã está doendo Porque é tudo nas cordas putinhas aqui Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida Vira um mood, mãe Então fica mood Nossa, que mau humor Ó, mãe Conta aqui pra Sonera Como é que a marraia era Quando era o bebê Eu faria e não acreditou Qual era? Um menino Ai, que fofo Fofo Até tu dar mamar pra ele Que tirou, já era Ah, é? Olha, tinha seis meses de marraia Eu deixei de amamentar, né? Um dia ela estava andando assim Mordendo meus mamilos Aí eu falei, não Chega de mamar Me deu-lhe um socão na cara Em seis meses? Por Deus do céu Aí ela com o sermei saiu de casa Ficou chateada Fugiu? Fugiu de casa Ela foi engatilhando com o sermei Voltou com 12 anos Nossa, de skate, hein? De skate Dread no cabelo Deixa eu te mandar um recado dela, inclusive Ela falou que vai chegar tarde Hoje ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Tem ele aqui, papinho Que que é, Maico? Tá bem, sem noção, né? Ô, sua rendícula Deixa o sonar em paz, coitada Bem, eu vou tomar um banho bem demorado Que eu vou lá encontrar meu crush Ai, vai, amiga, vai Tô querendo mais Ô, mãe Mãe Fala, Bridson O que que é? Quer dizer que eu tô com um problema? Eu queria, assim, tua ajuda Ó, se for um problema financeiro, faz vaquinha online Não é dinheiro, não, mãe Eu tô apaixonada e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava que tu me respondesse com toda a sinceridade do mundo Olha pra minha Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro Não, mãe, eu não sei o que que é Uma coisa que eu tô sentindo aqui que aperta meu peito Engordou pra cacete, sutiã? Não é isso, mãe Para Eu tô falando sério Eu preciso entender o que que eu tô sentindo O que que eu tô sentindo é por aqui, ó É nessa região, o negócio que vem de girar que faz assim Eu não sei Eu? Você é gase Mãe, eu tô falando pra tu, não é gase Eu tô apaixonada, é paixão, paixão proibida Eu não sei o que que eu faço se eu falo coelho, eu não sei Olha, no teu caso, era melhor que fosse gase Mãe, para de chorar assim comigo, Cardi Todo mundo tem direito de se apaixonar, até eu Olha, Brit, tem O problema é que teu físico da rola, ele não... É injusto, entendeu? Brit, é injusto contigo mesmo, competição de leal, brother Mãe, mas eu vou falar um negócio pra você A única coisa que eu tenho medo é do sofrimento Cardi, o que que é queda? Por causa de uma decepção? Ela dói E tu acha mesmo que é uma pessoa que vai se encontrar contigo Toma ali um susto, porra, cai Tu acha que a queda pra ela não dói? Não, não é isso, entenda Puta velha Não, não, filha, sério mesmo Ela tá dando super pita, diz que ela me queira Fala comigo com o gizinho doce, ela me mostrou a coisinha da butinha dela Ela fala comigo toda assim, ela me chamou de gata Foi com você mesmo? Só távamos nós dois na situação Tu acha que ela tá sentindo algo sério por mim? Não, acho que ela tá com um problema sério com ela Não, mãe, não, não, isso não tá certo Eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso dar, mãe Ah, eu também tô precisando, mas teu pai não levanta mais Ai, mãe Tá igual o João Bobo, quando tu pensa que vai... Tu não entende nada, né, mãe? Eu tô falando de dar amor Eu acho que eu preciso me declarar pra ela Se declara num lugar escuro, vai te ajudar Tá Tá Eu vou lá dentro Vou pensar nisso, me declarar num lugar escuro Que que é isso aqui? Ih, gente, os ingressos do cinema Ô, gata! Oi! Não, eu tava falando com o gatinho que apareceu aqui Gatinho Gatinho Ai, nossa Água é vida, né? Nossa, eu tomei um banho tão delícia agora, gente É mesmo? Ai, como é bom, né? Água caindo tibum tibum no corpo da gente Hidratando a pele, né? É bom que você hidrata tua pele e seca meu bolso, né? Que eu tô cada dia mais pobre, né? Mais pobre? Impossível, amor Você já nasceu pobre, mãe E parece que os filhos foram me deixando mais, né, Maico? Você sabe quantos quilos de água saem em 40 minutos de banho? Nossa, eu fiquei todo esse tempo desligado É, mas o meu relógio estava ligado Porque hoje, e a partir de ontem de ontem Eu comecei a cronometrar o banho de todo mundo Me urinei Mãe, eu tenho uma justificativa a meu favor Hoje eu fiz uma faxina interna íntima Assim, total, sabe? Eu lavei tudo Eu comecei pelo... Sem detalhes Tá Calma aí, se eu fiquei 40 minutos no banho Então eu já devo estar atrasado pro cinema, gente Ai, eu odeio perder o trailer É nessa hora que a baguncinha gostosa começa Para tudo Ninguém entra, ninguém sai Cadê meus ingressos que estavam aqui, mãe? Tá aqui, ó, no meu... Para, sem detalhes Cadê, mãe? Você não viu? Pelo amor de Deus O que eu vou falar pro meu homem? Eu não sei nem quem fala por mim Eu vou saber que tu fala pro teu, porra Mãe... Caio, entre nós Você tá fazendo sacanagem com outros homens além do Moacir Não, 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 não Eu só estou fazendo sacanagem com os outros homens A única sacanagem que o Moacir me faz é mijar na tampa do vaso Nossa, eu fico puta Eu fico chateada Porque eu faço xixi sintético, né? Eu também Aí eu chego lá Uhum Marca Eu pensei que estava com hepatite Vamos fazer uma casinha pro Moacir lá fora Porra, resolvendo Solta Vai embaixo aqui, ó O que que tu achou do filme, gata? Tu curtiu? Eu adorei, gata Foi muito show Ué Ué O barco canal já tá fechado Já tá fechado? Gente, mas já é tão tarde assim Passou rápido, né? Gente, eu não vejo o tempo passar contigo, gata Que matura O que que tá rolando aí? Meu Deus Amor, você chegou Você demorou demais, amorzinho Estava trabalhando, Brona Estou carregando o peso aqui E vocês estavam onde? Não Posso saber? Não é nada disso que tu tá pensando Eu posso te explicar Eu tô pensando em nada, eu tô vendo, Brona Olha aqui, ô Marraia Tu larga a tua mulher rogada Jogada aqui Tu não quer saber dela Tu não dá varol pra tua mulher Aí eu vou oracata a tua bichinha Que estará sozinha Sozinha Entendeu? Leva a bichinha pro cinema Leva o era pra ver um filminho 3D Foi isso Eu vou enfiar cinco dedos 3D na tua cara Pra tu ver o que é 3D, Brona Caraca, Sonara Você ia separar do filminho pra gente lá Sabrina e Fernanda Luta Sem Espadas, Brona Ai, vamos ver Posso com vocês? Tá buscando sarna pra secoçar, hein, Brona Eu já tive sarna Eu não estou falando sarna Como se fosse cachumba Que só dá uma vez Sarna é igual pobre, Brona Dá toda hora em pobre, sacou? Nossa, então eu sou uma sarna, sabia? Porque você vê 13 filhos ainda na comunidade Quantas vezes eu não dei pra pobre? Olha aqui Eu quero saber o que está rolando essa confusão Que está tirando meu desastre sossego O que está acontecendo, gente? Que não me deixam descansar aqui? Olha aqui Descanso de velha morte Ah, que linda Falou a garotinha Me diga uma coisa Vocês ficaram na rua até essa hora, Sonara Eu te avisei Eu falei que esse casamento Não ia ser bom pra você Eu falei Ô, Geralda Em vida de casal ninguém se mete Se mete Ah, nesse casal ninguém se mete mesmo Mas eu quero ouvir tudo De cabo a rabo, hein? Ah, se depender da tua sobrinha O que não vai faltar é rabo, né? E se depender da marraia O que vai faltar é cabo, né? Ai! É! 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 Calma, amor Calma, amor Calma, amorzinho Boa! Boa, Pepecuda O que tu vai fazer no cinema com a Brit? Eu fui relaxar, né, amor? Você sabe que eu amo uma pipoca Meu irmão, te dando Guaraná esse tempo todo Tu ainda quer pipoca? Ai, eu também sinto falta de uma pipocona Te entendo E vou sair daqui e a coisa vai ficar feia Vamos botar tudo na escraira E vamos conversar com todo mundo E falar toda a verdade, gata Que toda a verdade? Que falhaçada é essa, Brit? Fica de gata Vamos, Cardi O que é que tá tudo em tarada aqui? Vamos falar agora A gente fala do sentimento do peraura Tá tudo certo O que, gata? Que parada é essa? Tem outra mulher na história? Tem Pode falar que eu sou forte Tem, só um chatinho Calma aí que eu tô vendo agora Pode falar Calma aí, só um chatinho Tem sim Tem sim Faça pra dentro Só fofoqueira Ai, me larga Tá achando que eu não tava te vendo? Que pique pra hora de pobre é fechadura de porta, né? Eu só vim porque eu quero cuidar da vida da minha sobrinha, da sua Naira Ah, é? A gente vai virar enfermeira pra cuidar da vida de todo mundo Ai, minha gata Eu te amo, titia Ela chamou a Geralda de gata? É gata Qual é a tua, hein, sua Naira? Cara, tu quer chamar todo mundo de gata? Tu tá me erudindo? Eu? Quê? É isso? Quer de que tu me jurou, amor? Até ela tava mostrando a bunda pra mim? Lá no cinema tu fez assim na minha mão, que eu sentia? Que isso? Tu é minha cunhada, gata Mas quem tá me chamando de gata? Cunhada Caraca, deve ser retardado Ela chama todo mundo de gata, bro Até o pipoqueiro Porra, me dá uma pipoca doce Gata Me dá uma salgada, gata Bota leite em gata Eu achava que a única gata dela era eu Se enganou à toa, né? Caraca, meu irmão É sério mesmo isso, brother? Sangue do meu sangue Carne da minha Carne, brother Era irresistível Ela é, cara Olha só Eu tenho pena de você, minha filha É, tenho pena Porque esse povo aqui é todo maluco É uma família de louco, hein? Não fala assim, não Essa família é muito unida E também é muito interessada Quase, 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 quase Que liga por qualquer razão Chega, vai embora Vai, chega Ah, pode ficar Família é maluco mesmo Vai, vai, é maluco mesmo Vai, vai, é maluco mesmo Vai, que tá uma chubacona maluca aqui Faz as pazes Que que hoje? Fizemos as pazes Vem cá falar contigo, filha É bom Tudo certo Tá tudo certo Graças a Deus Olha aqui, tá tudo certo Porque o importante na vida É a gente levar um aprendizado De cada situação Em essa situação tem um aprendizado Qual? Agora eu não sei Mas te manda pro WhatsApp Mãe Fala Me dá um coro Tá gorda pra cacete Quero falar uma parada pra tu, Solana Fala, Pepecota Deixa eu te chamar Um beijo Faz de cacete Que sou o primeiro Eeeeeee Olha aqui ó Eu senti aplausos de entidades Não quero espírito aqui dentro Tá bom? Porque não vai ficar cantando AGP aqui né? Por favor Abre o tom Tá Tá? Essa menina aí sabe que tem um negócio tão... Belo Que louca! Ai que delícia dançar essa música Que louca! Que louca! Não vai, deixa Não me convidaram pra esta festa pobre Que os homens armaram pra me conhecer Acabou Essa parece que a gente tá fazendo um musical Toda hora uma música Uma música me andando na outra Qual é a parada? Quer coreografia? Temos E as sete e oito Ok, obrigada Tá Aqui ó Eu vou levar pra vocês Fala Vou embora com o meu chocotone Eu vamo Ai meu Deus Dá licencinha que eu falei Que tá com a verdade Dá uma licença com a Paulita Mas tu tá muito patética né? Marraia Ah Tu tá tão homem Tu vai me agredir mesmo? Não querida Tá me agredindo? Eu troco de nada Eu nem falei contigo Tu tá me agredindo Não é uma... Saiu Vou te falar uma parada Faltou a palavra Esperto é um leão Hã? Que come um bando de viado Ninguém chama de gay Ai toma É pra você Toma leite Toma Para 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 Pararararara 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 Chega Chega Pelo amor de Deus Porra Calma Mais Quem cantar mais uma música Eu fiz aqui Ó É o mercado Porra Que que foi Maison? Brite Meu Caramba Muito bom Foi a Brite Você acredita que a Geralda me mandou um telegram dizendo que ela foi ao cinema com a Sonaira com os meus ingressos mãe? É bem feita porque deixa as coisas espalhadas na casa Não foi espalhada Se tivesse guardado saberia onde estarras Se não sabe onde estarras porque não estarras guardadas Vamos na leite Vou te tirar da aula de sapateado Vou tirar Se ajeita Se ajeita irmão Eu fiz escova para o cinema Quem vai pagar meu prejuízo agora me fala Era que pagar tudo era pagar isso Cala tua boca Tá te defendendo não fala isso não hein Mãe hoje a noite tem balada Você me paga Vai começar uma tiroteira que o que não vai faltar vai ser balada Ah não parei Ah mãe Depois dessa aí sua Gente Eu vou colocar minha R15 em ação Sabe hoje tem vazão Hoje tem fogo Ai que delícia Vamos bepecuta Vamos Vamos bepecuta a minha gata É ela Tá chamando de gata ela Eu já entendi Parou que você não gosta de gata aqui dentro hein Não quero que chama de gata Pra chamar tua mulher Melhor animal Coisa é vaca Vai vaca Vai vaca Vai vaca Vai vaca Porque eu não sei Vai vacar Vai vaca Vai vaca Cara É uma ruba emensa Parece uma bandeja que tu põe um copa-arraba fica ali ó Ai meu Deus Eu esqueci Dei um perdido E você desculpa querido Te esqueci no cinema Gente Emanuello Oi Emanuello Tá meu crush Não não fica preocupado A culpa foi da minha irmã Que pegou meus ingressos E sei A culpa a gente engen меня O filme não tá perdido, porque agora a minha filha foi lá pra cima no quarto. Elas vão fazer um filme ao vivo. A gente vai ter a oportunidade de ver Sabrina e Fernanda na luta sem espada. Corre, aproveita a minha boca. Corre, gente aí. Por licença, amor. Será que você podia ajudar, por favor, a mulher que sustenta a família com latinha? Latinha rua, latinha feijão, latinha... Eu não sou invisível, não, hein, moça. Não fiz que eu sou invisível, não, que eu não sou salário de aposentado pra ser invisível. Tá nojento, hein? Só um instantinho que eu vou falar aqui com... Ah, meu marido. Só um instante. Alô. O que é, mocinha? Eu estou trabalhando, mocinha. Tá carente? Quem tem carência é pronta de saúde. Não, mocinha. Ah, velho bobo, mocinha. Ah, que saco. A pessoa estendeu a mão pra me dar essa palhaçada aqui? 50 centavos? Não quero, não. Não quero essa palhaçada, não. Tá bom? Você deve ser casada, né? Por isso que tá na miséria, que o casamento suga da gente. Ela tá com a cara chupada, hein? Eu sou casada, mas não estou chupada. Porque eu tenho tireoide, equilibra. Tá bom? Tá com problema de nervo, né? Isso é coisa de nervo ou traição. Vai trair teu marido, senão ele te trai primeiro. Traição é igual dentadura. Demora, mas acostuma. Mulher nojenta... Nojenta. Da parede de casa, não tem repoco. Na geladeira ela não tem o que comer. É na caixinha que ela guarda suas roupas. Mas tem o iPhone dividido no carnê, só usa. Baca, é Calvin Klein. Você cabana, cavaleiro e muito mais. Mas na carteira, tem nada não. Ela é metida, mas não tem nenhum do pão. Mano, eu te liga. Toda me quer. Fala, fala que tá feio, tu quer saber o que não é. Mano, eu te liga. Como que eu não quer ser ralhante, eu tenho a mal sentação. As coisas não iam tão bem entre nós. Mas nada justifica. Mas nada justifica. Mas nada justifica. Eu vou descer sim. A porra. Deixa eu te poupar com as mãos, você não serve pra porra nenhuma, essas mãos. Não tá vissendo, não, senhora. Tô falando. Para, joga. Joga. Porrada. Porrada. Pera aí, mãe. Para com isso. Para com isso. Eu te falei. Isso não é fora de aviso, não é o que eu te falei. Amarrar é igual traça. Ver mulher de saia, ela traça. Tá bom? Vale a sara. Quer parar com isso, brother? Ela tá aí de bobeira porque acha que eu não vou trabalhar até tarde, meu irmão. Mas é claro. Essa semana mesmo trabalhou até tarde. Três vezes. Chegou em casa, três da manhã, cheia de marca de batom. Aí depois falou que ia pro futebol. Chegou com uma calcinha dentro do bolso. Aí depois falou, ah, não perdi minha aliança porque eu não podia usar no trabalho. Caramba, brother. Tu é minha mãe, brother. Isso mesmo. Eu sei que foi. Eu sei que foi. Tem que jogar o armário pra ela. E vou te falar mais. Se tem animal aqui, não é traça, não. É aranha nova, hein? Sacanagem comigo, viu? Sacanagem comigo. Sacanagem. Sacanagem. É sacanagem mesmo com a sua, Naira. Tu quer meu conselho? Não se mete, mãe. Eu vou te dar. Chifre é igual consórcio. Uma hora tu é contemplado. Ô, Naira. Deixa eu explicar. Chama ela aí. Não adianta, Naira. Você tem que ter calma. Explicar traição é igual salário mínimo. Não serve pra porra nenhuma. Tem que conversar suave e delicada. Porque ela tá com a menina, a menina tá com a cara. Você é vagabunda! Você é vagabunda! Meu Deus do céu, meu querido. Meu amor de Deus, eu não vai escorrer. Sou Naira. Eu não tô te contando chifre, meu irmão. Eu tô sim. Eu sei que chifre dói, eu não ia fazer isso com o senso. Dói. Dói mesmo, mas se colocar com jeitinho, vai. Olha só, eu vou levar tudo da nossa casa. Não, isso tu não vai levar, não. Tudo tu não vai levar, não. Que o ventilador de teto é meu. Aquele colchão de mola que entrei pro fui eu. Aliás, só com calor por causa da tua bunda. É verdade. Olha só, tu quase... Cara, não tem problema. Eu não ligo pra ver nada. Ah, eu tô passando mal, gente. Tô com gravidez. Tô com gravidez de risco. Eu tô com gravidez de risco. Tô com risco de parir agora. Pelo amor de Deus. Tu tá grávida? Só quando te convém, né, Aurora? Tá passando mal? Tá passando mal. Mãe, tá passando mal. Não, já olhei pro Fravio e melhorei na hora. Tá. Meu Deus do céu, gente. Eu vou ficar até aqui pelo barco. Eu tô com uma fome, sabe? Quer comer alguma coisa aí? Come aí. Não, eu queria ser comida mesmo. Mãe! Mãe! Eu falei alto. Eu vejo o Fravio na coceira do meu mamilo. Porra, que eu não gostei. E aí, tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Oi, Fravio. Olá. Tudo bem, Fravio? E aí, tudo bem? Quer tomar uma porrada na tua cara? Ai, cuidado! Para! Pelo amor de Deus, Raya! Ele pediu, né? Tu não mexe com a minha mulher não, hein, Bruno? Não pedi nada, não. Não, pelo amor de Deus. Tchau, eu vou embora. Ela tá indo embora. Queira ser solista. Sonaira! Você não me merece, viu? Eu não te mereço, mas eu te quero pra caraca, Maria! Sonaira! Sonaira não tem coração, cara! Caraca, mãe! Eu sou homem-formiga. Ele é o Hulk, cara. Eu não tenho condição nenhuma. Sonaira! Meu Deus do céu! Sonaira! Toda a doce que faltou na minha marmita, bro! Cretina! Cretina! Que porra! Mãe, e agora? Agora você vai fazer igual eu faço com o Maci. Você vai negar essa traição até o último dia. E vou te falar. Eu vou lá dentro, hein? Mas eu volto. Porque eu sou igual o bumerangue do Insta. E quando eu voltar, eu vou fazer uma live contigo e no ao vivo a minha chubaca pega fogo. Que nojo! Vem comigo. Vai pra dentro. Deixa ele. Porra! Tu me encostou, porra! Tu me encostou, porra! Não encostou, porra! Não encostou, porra! Não encostou, porra! Isso é bem feito. Isso é bem feito pra tu aprender a ficar pegando mulher lá na rua. Isso que acontece, tá vendo? Mas é aquela mulher que sobe na minha garupa, cara, que o meu guidão fica entumecido, sacou? Bem feito. Quando a cabeça não pensa, quem paga é a Chewbacca. Tá bom? É isso aí. Olha aqui, eu tô casado, mas eu não tô capada, bro! Ah, é. Capada você já nasceu, né? Engano seu. Ah, é? Tá crescendo a parada aqui. O quê? Deixa eu ver. Vou mostrar. É pelo encravado, porra. Ah, tu respeita meu crustáceo, hein, meu amigo? Ah, crustáceo palhaçada? Sei eu, hein? A Sonara me deixou, né? O quê? Tu vai achar ela de novo? Perder eu tocho aquela mulher. Aquela mulher tem uma bunda que tocho de quilômetro de distância. Aquela mulher devia pagar IPTU por aquela bunda. É difícil ser fiel, pô. Eu sei, não vou negar. Ah, eu sei. Não, sinceramente, eu mesmo. Se eu não tô grávida, eu realmente traio direto, né? Tu jura? O quê? Dia é desse mesmo. Tô eu descendo no metrô, né? Aí um homem se interessou em mim. Mentira. É, eu tava de baby look. Aí foi... Aí tocou poeira da Ivete, né? E eu gosto de dançar essa multica com a mão pro alto. Eu fiz assim, né? Quando eu fiz assim, meu mamilo resvalou, né? Uma raia. Ele se jogou em cima de mim que a gente enrolou. Tá, tá bem. Me poupe, não preciso... Tá bom, graças a Deus, filho. É isso. Sua análise me sufoca, cabrana. É fogo mesmo. Não pode passar uma mulherzinha de saia do meu lado. Um dia passou escocês, eu tomei uma pranchadão. Não sei por quê. Sabe o quê que é isso? Não quer ver de saia? Tu saia perto dela, tá bom? Esse que é o problema. É isso que eu vou te falar. O pior é se ela estiver sem saia. É isso que é o problema. Tu vai ter que rebolar, meu amor. Pra convencer essa mulher voltar pra tu, tu vai ter que rebolar. Não sou Gretchen pra rebolar? Tô mais pra Tami, né? Tami? Pior que Tami. Agora tu falou de Gretchen, tu me lembrou? Eu competi pra Chakretchen, né? Mentira. Por Deus do céu. Eu e Rita Cadillac ficamos páreo e páreo. Como é que foi isso, bro? Eu vi o abacaxi do Chacrinha. Eu preferia mais quando ele jogava o bacalhau na minha plateia, né, brother? Segunda palhaçada. Olha aqui. Mas me conta. Porque no fundo, no fundo, eu e a Rita Cadillac, a gente se parece muito de perfil. Deve se parecer de perfil, porque de frente... Olha aqui, tu me respeita, viu? Fala aí, Marucas. Fala aí, Marucas. Fala aí, Marucas. Fala aí. O que é que adianta melhorar a cor se a cara tá em tratamento? Olha aqui, mãe. Eu tô usando filtro de sorai, minha querida. Eu tô super ligada nos raiovel, bebê e no rombo da camada de ozônio. Ah, que eu não tô de bobeira. Por que que tu não tenta abrir um rombo nessa tua cabeça e colocar alguma coisa que preste? Ai... Ô, Marral, é só. Eu não vou te responder, que a gente quer que tá aí deprimida que tu foi largada. E eu não vou te ofender, tá? Minha querida, ninguém vai estragar meu dia. E a cara diz que é que hoje eu tô rindo, eu tô beira, eu tô plena. Tá plenamente equivocado, né? Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Ai, meu Deus do céu. Tesão? Tô falando contigo, Frávio. Tá ocupado? Depende. Por quê? Não, eu tava precisando de alguém pra passar o filtro aqui nas minhas costas e vim descendo e parçando na minha virilha. É... Nesse caso eu tô bem ocupado sim, viu? Então passa só na virilha, rapidinho, que a gente quer pequenininha. Ô, Brite, deixa eu de ser ridícula. Capaz que o Frávio vai sair aqui do pub pra passar creme nas partes íntimas? Se ele quiser o problema é dele. Olha lá! Frávio, sou um rivo aberto. Ah, dona Brite, qual é, dona Brite? Para com essa formalidade comigo, Frávio. Todo mundo sabe que tu fica me olhando, que tem um clima entre nós. Ó, tô a parar com isso aí, viu? Um clima de terror. Você que tá dizendo, falei nada. Frávio, sabe quem eu tive uma ideia? A gente podia maratonar uma série, né? Fica jogadinho no sofá, comendo uma pipoca. Prazer, pipoca. Essa pipoca eu não curto, não, viu? Ai, babaca. Ah, não curte? Então vem comigo. A gente podia ver aquela série dos perados na selva. Palhaçada. Babaca. Eu vou ficar pelado e tu vai ver a selva que tá aqui embaixo. Ó, a macacona cabeluda. Ai, gente. A murilona aqui, ó. Aí tu vai ver, pô. Meu geruso, eu esqueci completamente de você, amor. Mãe, meu crush. Geruso. Meu Deus, não quer colocar o espeto na grelha da tia? Não, tô brincando, porque você... Eu tô aqui, mãe. Ai, desculpa. Ai, possessiva. Você é bi? Olha, que legal. Vai com Deus, tá? É, mas não em atividade, tá? Tá bom. Amor, depois eu te passo uma mensagem, tá? Tchau, geruso. Eu vou atrás de tu até no inferno. Tchau, geruso. Que palhaça dessa. Aí, cara. Que palhaça dessa. Tá com o seu homem, com o seu peguete, fica se esfregando em Frávio. Vai, cada coisa é na sua coisa, tá? Tava sendo fofa com ele. Ah, é? Se continuar sendo fofa com ele, vou deixar tu falando fofo, que eu vou tirar teu dente. Calma, calma. Relaxa, dona Graça. Que isso? Eu tô tentando relaxar, mas é que tá... faltando pininho. Oi? Ai, tá faltando o... o prego pra colocar na rechadura. Ai, tá faltando a rapadura pra colocar na cocadinha. O que que é esse? Tá demais, né? Estão comentando já, tá? Olha aqui, palhaçada. Que vocês ficam aí na pegação, na putaria, ao invés de pegar o cabo de uma vassoura, o cabo de um rodo. Ai, credo, mãe, que mico fica falando essas coisas na frente do Frávio pra um filho teu ficar segurando no cabo. É, é. Até parece que é o único cabo que tu não pega é o da vassoura, né? Porque o resto... Do rodo também não pega, não encosta. Ah, palhaça, sabe aqui. Falar com o Frávio. Tá? Meu Deus do céu. Vai parecer teatral, palhaça? Olha aqui, ó. Falar com... Ô, Frávio... É... Se você quiser, eu vou te mandar um recado mais tarde pra eu dar meu cookie. Tá o quê? Ô, mãe! A senhorinha é casada, tá? Eu estou falando do cookie. Cookie. E tá grávida também. Eu estava. Não tá mais? Não, eu dei um pedido que era gás. Ah, mãe, para com isso. Ué! Eu tenho mais fisioriocidade física. Quê? Fisioriocidade física. Tá. Olha aqui, ó. Eu quero saber por que você tomou teu remédio de cabeça mais cedo. Cara, de que eu queria surpreender as bactérias! Vamos pra dentro. Vai. Vai indo que eu já vou. Isso é frávio. Tchau, Frávio. Segui pra te amar. Para o bactão! Tento! Tento! Olha, vocês são demais, hein? vocês são demais, porque vocês o tempo inteiro é na pegação, é na sacanagem. Eu acho engraçado que ninguém vai lavar uma louça, as bonita não quer. Fazer as coisas, as bonita não quer. Tá bom? Eu quero que alguém compre alguma coisa pra dentro de casa, pra comer. Eu não comprei, cara. Acho que o único dinheiro que eu tinha eu gasto que comprei na cadeira de praia. Não sei por que, não compram feijão. Se deita no feijão, se produzir em cima do feijão. Ai, credo, que nojo, mano. Que nojo não, porque cozinha o feijão, a gente economiza no gás, tá bom? É isso aí. Eu, hein, que palhaçada. Cocoricó. 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 Por acaso, desculpa interromper a tua performance, mas o que é isso? Eu tô fazendo a dança da galinha, tá? Os índios não fazem a dança da chuva pra ver água, eu faço a dança da galinha pra comer galinha, porque há tempos que eu não como. Gente, mas não funcionou, né? Não apareceu nenhuma galinha. Acabou de chegar. Dá licença. Dá licença, dá licença, Brite. Sua. Dá licença. A outra aí. Laira. Ai, meu Deus, gente. Que isso, brother. Eu senti o cheiro. Eu só vim pegar minha calcinha, viu? Não pega essa calcinha, não. Deixa essa calcinha. Minha calcinha. Essa aí tu deixa aí. Sua Laira. E eu vou usar com outra, viu? Viu, mano? Não faz isso comigo, não, meu irmão. Por que eu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E a galinha que tu tava querendo comer? Ah, não sei. Não chegou, vou comprar macarrão instantâneo sabor frango. Dá no mesmo. Ai, ô, mãe, tá doendo demais. Eu tô sofrendo, bro. Ah, normal. Brasileiro, se tem uma coisa que brasileiro faz, é sofrer. É. Por isso que eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca, meu irmão. É, não desisto mesmo, né? Porque o brasileiro não desiste mesmo. Os brasileiros acham até que vão conseguir se aposentar. Nunca na minha vida que ia jogar um corpinho desse fora. Mas já que a Marraia jogou, né? Fazer o quê? Pra você ver, né, Farávio? Toda natural. Toda perfeita. Natural de onde? Natural. Que se pegar uma agulha fura, vira um bonecão do posto. Olha, Sonaira, olha! Sinceramente, né? Tu querendo me trair, né, Farávio? Olha, peraí. Para, para. Que é sua filha que traiu ela. E você que estava me traindo. Que é? Que aí? Como é que é? Olha aqui. Eu vou falar um negócio pra você, Farávio. Quem se mistura com os porco, farelo come. E se tu subir desamontanha e não conseguir desacompanhar o porco, é porque ele é quadrúpede. Isso aí é um ditado popularzinho, né? Não, isso é Mateus, versículo 7. É isso que eu tenho pra te dizer. Quer saber? O quê? Eu vou é dar uma voltinha com a Sonaira pra tentar alimentar algo. Vai dar? Vai fazer o quê, meu irmão? Tá mexendo na gaveta da minha cômoda? Gaveta não, porque isso aí não é cômoda não, porque isso é um armário, né? Isso é um armário duplex, hein? Porra, é o duplex que eu vou dar na tua cara, bro. Pará, pará. Eu não vou me mexer, porque eu acho brigar por mulher coisa patética. Tu vai ficar com o Fravo na minha frente mesmo, Sonaira? Porra, você me traiu. Não vou ficar com o Fravo porra nenhuma, velho! Ai, não vou ver! Porra! Tá brigando por causa de homem? Eu me descontrolei. Eu vou dar na tua cara, bro. Para, para. O que eu vou dar na tua cara? Vem. Vem aqui, vem. Não fiz nada, não fiz nada. Eu ainda não fiz nada, calma. Pera aí. Vou dar na tua cara! Para, para o raiar! Pelo amor de Deus, pra raiar! Para! Que louca! Fica aqui, Fravio. Rádio, o quê? Aduca, hein? Para! Um homem desse a gente só bate se ele pedir, cara. Pelo amor, tu quer apanhar? Não, não. Apanhar por quê? Sei. Mas entre quatro paredes, né, Fravio? Vale tudo. É, vale tudo, vale tudo. Eu arranquei teu saco com a minha boca aqui. Eu sou capaz de botar o dente aí, bora! Vem aqui, meu irmão! Tu é capaz de botar o dente no s... Vem aqui, meu... Que delícia, ma... Cara, não vai fazer isso, não. Que é injustiça, né? Negócio de chutar saco, porque você tá saindo na vantagem que tu não tem. É isso mesmo. Sou Naira. Tu é meu bombom, braço. Meu bombom trufado. Meu bombom com whey. Você me traiu. Eu vou embora. Mas, Sou Naira, que é isso? Adeus. Adeus, não. Adeus, não. Adeus, tchau. Tchau, Fravio. Volta depois. Adeus, não. Adeus, não. Sou Naira. Ela deu adeus. Eu te como todinha, Sou Naira! Não, todinha tu não come, porque é muita coisa. Ali nem o Belo come todinha. Não, tirei açúcar, tirei batata, tirei ervilha. Ervilha, Maicon? Tirei. Tá doendo muito, cara. Tu para de palhaçarem. Eu tô aguentando, eu tô aguentando. Para de palhaçarem, de descer, te arrastando pela face, não é novela não, hein? Pobre, quando faz isso, garra ali uma farpa. E a rola é minha filha. Ai, eu queria tanto me arrastar numa porta. Tu devia. Tu devia arrastar essa tua cara para ver se melhora. Ai, boa ideia. Ah, não. É isso, aproveitar o conselho. Vai onde, maluca? Vai fazer o quê? Garota, arrasta a minha cara na porta para ver se melhora um pouco. Deixa de ser ridícula. Deixa de ser ridícula. Ai, meu Deus do céu. Deixa de ser ridícula. Meu Deus. E você, Marraia, deixa de ser babaca. Poxa, é tanta mulher nesse planeta Terra. Tem mais mulher na Terra do que peixinhos no mar. É, só que a mulher dela não é peixinho, é piranha. É, mãe. Mas eu quero a minha piranha. Meu Deus, você tá chamando a tua mulher da minha amiga de piranha. Vocês estão me deixando maluca aqui. Eu bebi aquela noite. Bras, eu não devia ter bebido. Aham, não. Agora vai querer culpar a traição, botar a culpa no álcool. É a mesma coisa se você querer culpar a queda do celular na gravidade. Chega de trocadilho! E vou te falar mais, tá? Traição é igual empréstimo. Tu faz, mas tu tem que pagar. Então tu é uma giota. É uma giota, porque os juros estão caros pra caraca. Estão caros pra caraca. Olha aqui, tu seja homem. Tu seja homem. Toma vergonha dessa puta, dessa cara, em vez de ficar pegando puta na rua. Mãe, o que é isso? Que linguazado mais inapropriado, que sula. Mãe, chega, meu irmão. Quem pariu? Matheus, que usa embalhos. E isso aí é Matheus, versículo 7, né? Não, isso é um ditado popular. Viu uma raia? Ai, meu Deus! Maico! Viu, mãe? Mais uma. Quem com ferro fere. Com ferro, Deus queira, será ferida. Me ajuda a levantar ela! Calma! Ajuda ela! Vem cá! Ajuda ela! Raia! Para! Esquece essa mulher, sabe? Vira essa página. É que bateu legal. Oh, meu Deus. Bateu forte a capoeira. Eu entendo. Pintou, virou, bateu a minha cabeça. Música. Gente, você vai tomar voz? Fala pra mim. Fala. Fala o que você sente por mim. Hoje comeu com medo. Vem cá, Brito. Diga, mãe. O que será? O que será? Vem. Quando o seu corpo comeu. Seu corpo comeu. Preta. Fala pra mim. Hoje comeu com medo. Não dá. Mãe, combina uma fermata colcheia. Ai, tô sem ela é aqui. Ela só dá o ré, ó, Mãe. Sem dó. Já vai. Tá, vamos lá. É assim, então. Tem o dó. Dó. A primeira vez que eu te beijei, no céu da cidade de Neon, pulei nos teus braços, me joguei, voei, 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 voei. Nem tá dando, não, mano. Gente, pelo amor de Deus, porra! Porra! Meu Deus! Que susto! Meu Deus, mas o Belo tá se contorcendo no túmulo. O Belo morreu? O Belo morreu? Não, não morreu. Mas se continuar se cantando assim, é isso que vai acontecer. Ai, Mãe. Eu tô tentando dormir, sinceramente. Aí eu não liguei o ar-condicionado, aí você não consegue dormir por causa do calor. Aí você liga o ar-condicionado, aí você não consegue dormir, porque sai que a conta de lua vai ficar com a cacete. Aí vocês começam a cantar a porra! Tô fazendo serenata pra sua Laira, mãe. É, mãe. É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe. Que cacete? Nem tem cacete? Quem tem cacete é Maico e não usa. Ah, tudo tocado. Amofóbica? A lei tá do meu lado. É, amor. Gente, se acordaram o Frav, peraí. Acordaram o Fravinho. O barulho é esse aí, gente? Não te interessa. Eu quero dormir. O senhor só quer dormir. Lá, Lá. Lá, Lá. Tu também? Solta, rapaz. Não tem cacete. Quero dormir. Pra me ajudar. Não tem cacete aí. Não tem cacete aí. Não, ajudar desse jeito. Meu Deus, meu Deus. Eu também fiquei muito nervosa, Frav. Põe a mão no meu coração. Vai aqui. Não, o coração é aqui. Não, é aqui em cima. Não, é aqui em cima. Põe a mão para a direita. Aí você faz o que... Eu não me duvido. Para com isso. Para. Olha, sente o tuk-tuk. Pegar uma magoinha para a senhora, então. Calma aí. Pega uma magoinha para a senhora. Eu tô muito nervosa. Isso lá vai ajudar na magoinha. Frav, meu amor de Deus. Gente, ó, filha. Vai atrás do teu sonho, viu? Você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só a magoinha aqui, ó. Ah, obrigada. Eu tô muito nervosa. Eu fiquei ressuscitada de vocês. Não tem medo de não. Dá um pouco. Vai cair, vai cair. Eu tô muito ressuscitada. Espera aí, gente. É pro santo. É o caboclo da cachoeira. Filha. Não. Olha, cara, vai atrás da tua mulher, vai. Corre atrás dela, corre o teu sonho, a tua felicidade, o teu amor. É importante isso, isso. Ah, eu ouve tua mãe. Eu tô falando contigo, hein? Vai lá, não. Sonora é apaixonada por você. Não para de falar em você, moleque. Não para. Não para de falar em você, cara. A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor. O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha, traz. É? Porque ele nefrou, ele nefrou, mas pode ser mato. Vai, mulher. Vai, vai. Vai, vai. É a tua pepecona. A gente vai. Vai, vai. Eu vou lá no quartinho. Vai, vai. Me chama de encosto. Vem, meu encosto. Vou te possuir, Bra. Vem. Vem. Ai, devagar, mãe. Ah, essa corra não tá dando jeito, não. Deita aí, vai ser que seja uma coisa mais forte. Ai, para, mãe. Parou. Ah, eu, hein? Você é bruta. Me machuca. Ah, o que eu posso fazer? Teu cabelo é difícil. Tu puxou quem? Ah, tu, né? Gente, agora, falando sério, ainda bem que elas se acalmaram, tá tudo bem agora. Pelo menos eu acho que elas não descem mais do quarto. Ai, mas é um griteiro que dá até nojo. Essas paredes finas, dá para ouvir tudo, esse barraco. Tá para o teu ouvido. Tá com problema, tá para o teu ouvido. Deixa elas. Olha, eu até te confesso, fundo do meu coração, que eu até torci, sabe? Para a Sonara não voltar, que é aquilo como que não é uma cavala, né? É verdade. Mas, realmente, a felicidade da minha filha, a felicidade da minha filha está em primeiro lugar. Ah, eu também acho. A minha maior vaciração, esse negócio de ficar traindo os outros. Eu acho que tem que ser fiel à armureia que tu tens. Ai, não sei não, Brits. Eu questiono. Eu também questiono, não sei não. Ainda mais agora, que hoje em dia, com esse negócio de rede social, né? Se tu não é atraída ao vivo, tu é atraída pela rede. É verdade. Eu estou cheia de print e comprometedor. É mesmo? Ih, eu quero ver. Gente, vamos deixar um bocado sozinha, vamos refletir esse negócio. Nossa, mas a gente estava conversando uma conversa saudável. Estávamos. Tá? Pode ir lá. Caramba. Vai lá, eu quero ficar sozinha um bocado, vai. Ai, eu vou mesmo, que eu estou tão tristinha. com saudade do Jeruso. Ah, que dó. Ele era bi, né? Ai, tomara que ele não esteja com nenhuma vagabunda, né? Não está, não. Não? Não está, não. Vai com Deus. Que ponto. Tá bom? Vai lá. Vai lá, mamãe. Vou mandar uma mensagem para ele. Vai, vai, vai. Pegar Jeruso. O que? Aqui, caramba. Aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui é o lugar onde eu coloco o tanque. Se eu te mostrar o meu tanque, tu me mostra a tua biquinha. Vai. Olha lá. Sanga-moga pedindo. Mãe, tadinha da garota. Mãe está se esforçando. Está se esforçando sou eu, para não ir lá dando a cara dela. Ô, mãe, você tem que entender uma coisa, que nem todo mundo que nasce com carisma estampado na cara, que nem eu, não. Graças a Deus, né? Todo mundo com a tua cara é, sei o quê, terrorismo? Ô, menina, vem cá. É aqui, ó. Advertência. Fica ligada, corega. Mais três dessas, tu está fora da filial, pô. Alerta, é demitida mesmo. Demitida. Vai, vai embora. Segunda chance. Segunda chance. Se fosse para pedir docinho numa festa, sabia pedir, que o pobre sabe pedir doce. Alerta, eu estou precisando de uma festa. Eu tenho vontade de comer um doce. Será que tem festa lá em casa? Ô, bem, podia, hein? Se não tiver, a gente compra murete condensado. Então, bora. Para, abriu, abriu aí. Da parede de casa, não tem repoco. Na geladeira, ela não tem o que comer. É na caixinha que ela guarda suas roupas. Mas tem o iPhone dividido no carnê, só usa. Faca, é Calvin Klein. Doce, cabana, cavaleiro e muito mais. Mas na carteira, tem nada não. Ela é metida, mas não tem nenhum do pão. Mano, eu te liga, toda me quer. Fala, para que tá feio, tu quer saber o que não é. Mano, eu te liga. Comigo não, quer ser rainha, quer ter uma manifestação. Te especial, eu te dou um presente. Eu sou um novo madrugado, eu te liga. Eu te liga, eu te liga, eu te liga, eu te liga. Eu te liga, eu te liga, eu te liga. Eu te liga, 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 eu te liga. Olá, dona Graça, tudo bem com a senhora? Tá tudo ótimo, só queria um docinho, tu não consegue um brigadeirão, te dou um olho de sogra. Mano, eu tô aqui do teu lado, me respeita. É mesmo, mãe, cuidado com a sua glicose. Ah, não tem problema nenhum, que eu tô com os feitos tão caídos que é melhor que a McG Cross e Suba. Olha aqui, Graça, você tem que ter muito cuidado que uma pessoa da tua idade não pode ficar abusando de doce, não, tá bom? Mas tu me obriga a comer Maria Mole todo dia. É ruim, eu tô com tudo em cima, tá? É, tá, minha pressão tá lá em cima. Oi, dona Graça. Oi, filha. Oi, sagrinha querida. Oi, Drit. Oi, cu. É sorrindo, é sorrindo. Tá, tá te chamando de língua essa vaca que é alguma coisa. Ah, para com isso, a gente quer te contar uma novidade aí, Pepecu. Ah, mentira, o que é que foi? Vocês estão grávidas, vão ter um baby beef. Não, tem nada a ver com isso, não. A gente tá de aniversário de casamento, pronto. E aí a gente tá querendo fazer uma festinha pra comemorar nosso amor, né, Pepecu? É, olha, vai ter festinha pra gente. O que é isso, patético? Quem te convidou? Não vou, não. Olha aqui, ô, patético. Deixa eu falar contigo. Quer ir pra festinha? Quero. Chega que eu vou falar contigo. Mais pertinho. Chega pertinho, chega pertinho. Quer ir pra festinha? Então eu te dou o convite, me empresta tua caneta espirográfica, querido. Brit, Brit. Deixa eu falar, né? Que isso? Tô uma conversa séria aqui com ele, pai. Se liga não, se liga não. Não importa, Brit, pelo amor de Deus. Olha aqui, brothers, desce aí pra contar essa parada pra gente, tá bom? Demorou, demorou. Gente, vai ter festa. Meu Deus do céu. Ô, garoto, fica no sol, hein, pra ver se tu se queima até a hora da festa. Que porra? Pera, mãe. Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha. Vai ter festinha. Vamos ter festinha. Vamos ter o quê? Festinha. Festinha não, que eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Ô, mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples. Não, não. Não tem coisa simples. Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer um monte de coisa pra poder levar os salgados, graças, papapá, porra. Ai, gente, eu tô muito nervosa. A maior raia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, senhora, qual o problema da tua mãe vinho? Gente, eu acho tão importante esse negócio de estreitar o graço. Tá trabalhando em sapataria aí, ó. Não, mas temos dois sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver se não tem? Você quer usar batom, tu não parou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. Que isso? Eita. Eu não falei, me pecuda. Sonair, eu convidei tua mãe, agora como é que vai fazer? Como é que vai saber que não tenho negócio? Marraia, rirex. Isso aí não é um problema, Sonaira. O problema é quando a tua mãe descobriu qual família que tu tá metida aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle, não. Porque olha só, minha mãe também não sabia que eu era, Sonaira. Ela não, entendeu? Não sabia? Não. Claro que eu sabia. Sua menina da barriga parecia bicuda, eu falei, e é sapatão? Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Pô, Sonaira, Juninho, meu irmão. Juninho. Só falta morar no Leme, Juninho, parece um negocinho aqui. Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrema. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, ué. Vai fazer ninguém? Mulher menina vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma. Tu quer ver aqui, ó. Tu quer ver meu querobel? Ele tá grandão, mete aqui, ó. Boom, explodiu. Ai! Olha lá, bateu lá, ó. Sangrou. Ai, é meu olho. Sangrou. Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não tenho ninguém. Vrá, 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 vrá. Ha! Alelu! Não, né, gente? Vai forçar demais a natureza. Alelu, família. Chocadas com a beleza da Anitta? Cara, vai ser muito difícil essa Anitta aí virar naldo, brother. Tô sentindo que tô sendo julgada. Me atualiza, por favor. Os meninos tão fazendo aniversário de casamento. Bacana, parabéns. Vai rolar uma festa, vai rolar o povo do gueto. Mentira. Legal. A mãe de Sonara vem. Essa é a primeira parte da história. Bacana, mas e daí? E daí que a mãe dela não sabe porque ela é da peixaria. Gente, mas peixaria, mãe? É, pô, aguarde o mexilhão. Ei, vamos trabalhar com a objetividade? Olha aqui, a parola é a seguinte, você vai ter que fingir que é marido da Sonara. O quê? Meu Deus do céu. Querida, meu amor, nada contra, sabe? Mas eu não tenho estrutura, eu não tenho a dinâmica da coisa disso. Amiga, por favor, eu nunca te pedi nada. Quebra essa pra mim, amiga. Amiga, querida, mas nem que a vaca tussa. Tá aí também? Não, poxa. A vaca tossiu. Não, não, gente, não. Não, não, sério mesmo. Não, aqui, sério, 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 olha só, vamos fazer o seguinte, eu posso te dar aquele estojo de maquiagem com 235 cores, 3D, glitter. Ô, filha, filha, ei, ei, sapatona, olha aqui, tá bom, mamãe, a maquiagem com 257 gritos, eu tô usando pó, pó de gesso. Ai, tá chiquinha, mamãe. Marraia, mas eu vou poder escolher a paleta das cores? Isso, gosto de uma paletona. Ah, gosto, e de todos os tons. Eu sem preconceito, amor. Fechou. Te dar maquiagem, tu faz a parada pra mim, fechou, fechou. Gente, calma aí, mas eu só vou avisando de antemão a família, tá? Eu vou precisar de ajuda. A ajuda é de Deus, né? Que vai conseguir isso, é só tu fome. É verdade, agora, ó, vocês têm que estar bem ensadinhos, pra ficar tudo, ó, na pontinha da rima. Aqui, mas aqui... Olha, tudo delas é na ponta da rima. Gente, então, vamos pensar no cardápio. O que a gente pensa pra comer? Bacalhau, né? Não, não é bacalhau, não. Eu prefiro peru. Não, também prefiro. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido. Ai, porra, para de andar. Tá apertado, vai no banheiro, porra. Porra, minha sogra vai chegar antes? Pra que isso, brother? Olha como é que eu tô. Também não sei pra que isso, hein? Agora eu descobri com que que a sonora aprendeu a dar despesa. Pra que que essa mulher vai chegar antes? O que é isso, brother? Pra que sequência? Masculinidade. Meu Deus do céu, Maico! Se tu não fosse meu irmão, eu te pegar a rua. Viola, me lê, tu tá amarrada. Meu Deus do céu, parece que tá incorporado. Vem, ó, o Maico, vai, desfila pra mamãe, desfila pra mamãe, vai. Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, brother. Vai, desfila. Tá parecendo o Nércio da Capitiga! Vrá! Ai, que oportunidade de ver, macho, que oportunidade. Olha, eu tô me lembrando muito de quando você fazia aquela participação na escola junina. Da festa junina, é isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo. É verdade, mãe, é verdade. O Maico de noivo na festa junina, mãe. Ai, o Maico, olha, ele fazia todas as brincadeiras, ele gostava. É. Brincadeira toda que fazia. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau de sebo, pau de sebo. Eu ia gostar, tá bem. Não, deixa eu te falar, não tá legal, não, brother. Tem que ter mais masculinidade, sacou? Mais virilidade. Meu Deus do céu, Marraia, eu tô dando tudo. Eu fui fazendo com o meu trabalho diretor, Marraia. Cara, tu tá parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca, cara. Mas vocês não me ajudam. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meteu aqui. Agora meteu aqui. Sentiu? Aí vem uma parada que vem daqui. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas, ajeitou aqui pra dentro. Grande, Marraia, tá natural? Cuspiu e foi. Brother. Nossa. Não tem jeito. Olha só, deixa eu parar, gente. Vai dar não. João, que desafio, hein? Ai, que... Desafio eu vou te falar. Outro dia eu fui encontrar com um crush do Tinder, Mariano. Aí quando chegou a noite eu vi ele sem a roupa e eu falei... Vai ser um desafio. E foi. Moral, isso não vai dar certo não. Vamos, parou? Tá, mãe. Não, tô com paciência hoje. Nossa, do nada perdeu pra ser. Do nada era grito. Ah, eu não sei, cara, não sei. Você deu um estacionário. Que isso? Que isso? Botei pau na mesa. Ô, mãe, para, tá? Não me pressiona. Não me pressiona que eu tô dando o meu máximo aqui hoje. Ah, mas não tá mesmo. Tu dá muito mais do que isso, fiado. Mas tu me conhece, né, Gadot? Tu também conhece. Olha aqui, cadê a franga assada com batata doce lá da tua mulher? Vai pegar a mãe dela lá. A mãe dela é toda chique. Nunca subiu uma comunidade. Precisa de ajuda, né? Mas daí são as pió, hein? Aquelas não sabem a comunidade, mas adoram descer um barraco. Aqui, dá pra vocês me ajudarem aqui? Vocês colaborarem com isso aqui? Olha aqui, querida. Não fala no plural, não, tá? Fala com eles. Porque acho que eu posso me apresentar do jeito que eu sou. Não preciso mudar nada. Muda só, cara. Olha aí. O dicionário acabou de falar que estão por perto já. Não sentiu o cheiro de galinha velha. Olha aí, olha aí. Olha aí. Avisou, avisou, avisou que vai rolar a festa. Oi, gente. Oi, oi, oi. Essa aqui é a Vera, lembra que eu falei? Minha mãe. Muito prazer, rapazes. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Ô, dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Agora aqui em casa a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, apoder, apoder. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão. Não é piscina da minha mãe. É piscinão maneiro. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha, da tua filha eu sou, amigona eu sou, da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora eu acho que eu preciso descansar um pouco porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né? O pé inchado. É, eu sou um palhaço. Ah, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 desculpa. Opa, oi. Tudo bom? Oi. Prazer. Mariano. Opa, Prado, tudo bem? Tudo bom, prazer. Olha só, eu tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? É ali, cara. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael farou. Agora o Michael vai ser desafiado. Então vou lá. O Michael não tá em casa não, Lafon. É o quê? Lafon, Vera, Verão. Olha aqui, eu marquei com ele faz dois dias, tá? Eu vou entrar nessa casa. Espera, tu não vai, clara, não. Meu colega tá aqui dentro, eu vou entrar nessa casa. Deutote-me! Como é que é, meu irmão? Olha aqui. Fait! Segura aqui, colega. Segura. Vem! Vai, Duque! Larga meu cabelo! Vai! Larga! Larga, desgraça! Vai, Duque! Larga! Vai, bora! Arranquei o tufem, sabe daqui? Arranquei o tufem! Eu faltarei! Sabe daqui, vai, vaza. Vaza daqui. Que coragem! Gostei. E você tem atitude. Que coragem. É corajosa. Não é atitude, não. É agressividade. Não, não tem agressividade, não. Eu sou um doce de candura, eu sou um doce. Eu sou amigona da tua filha, um doce. Amiga, né? Adoro lamberto, adoro um beijo nela de amizade. Seu marido, Juninho, está lhe chamando lá dentro. Vamos lá dentro, mãe? Vamos, vamos? Vamos, vamos. Essa aqui é a Dona Vera. Alelua! Olha aqui, chegou antes, você trouxe marmita? É a etiqueta, né? Engraçado ela. Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha que lindo. Tudo bom, sobrona? Eu votei, eu votei. É, meu marido. Muito educado ele. Vrá! Tá, tá. Matei. Era um mosquito que estava aqui macho. Macho. Era um mosquito macho. Bem macho. Bem macho. É, sabe o que está acontecendo? A gente está com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo, comigo fica sempre o pênis longo. Opa, deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui para a senhora. Então, essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu, a Dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brite, minha irmã. Né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho. Hã? Você chegou falando que estava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho, né? Ela beija, beija, beija. Beija, beija. Vai, porra. Olha, né? Ai, meu Deus. Caralho, meu Deus. Caralho, meu Deus. Uau! Que família espirituosa. É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Oxáss. Se eu achasse homem rico, eu caçava. Eu trouxe aqui uns presentinhos. Ah, que ótimo. Um para cada um. Eu espero que agrade. Que gentileza. Minha sogra não precisava de verdade. Não, não, não precisava. Então me dá. Você não precisa ficar para mim. Ô, senhora Naira, sua mãe está cansada, não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também acho melhor ela descansar. Vamos, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai para o seu time. Com licença. Vai lá. Com licença. Vamos, amor. Onde é? Olha aí. Aqui, aqui. São duas. As duas tem... O que você achou dela? Não, gostei dessa mulher, o cão, hein? Olha aqui, Brity. Da próxima vez, eu vou arrancar o teu cabelo fio a fio na pinça, tá? Eu vou te deixar careca. Ah, que ótimo. Eu vou ficar a cara da Xuxa. Eu queria ser Paquita. Eu queria ser o quê? Paquita. Vai para o Paquistão, você mulher bomba. Olha o que eu posso falar. Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui o meu estado de nervo. Estado. Se é Estado, não é País. Se é País, nem é continente. Se não, nem é o Universo. O que é isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é mapa mundo de geografia aplicada. Será que vocês podem me ajudar? Calma, Amarraia. Você está certa. Eu estou pedindo só para que colabore. Você está certa. Desculpa, estamos juntos. Ninguém solta a mão de... Agora, por favor. Calma, mano. Calma. Calma! Calma, calma. Calma, seu filho. Que isso, brother? Que isso, Maico? Gente, olha só. Vamos manter a calma. Tá. As comidas que ficou com a vida, a minha responsabilidade já está tudo ok, tá? Só falta os ingredientes para eu fazer um empadão. Tá. Só isso. Então, calma aí. Aí, o que eu tinha pensado, eu pensei. Eu falei, ah, não. Deixa eu fazer uma comida um pouco mais chique. Sim. Um estrogonofe. Tá, de camarão? Não, sardinha. Ai! Olha só, eu vou lá na vendinha comprar os ingredientes que estão faltando, tá? Tá. Mas, Raia, me tira uma dúvida. Vocês estão fazendo bodas de quê? É de velcro. Ah, já falou? Que maravilha, gente. Fravinho! Oi. Deixa eu parar contigo. Vem cá. Diga. Tô precisando de uns ingredientes para fazer um bolo. Ah, tá. Farinha, manteiga. E dois ovos. Tem ovo aqui do branco. Não tem problema, não. Então, aquela festinha que vai ter aí, pô, me arruma um convite aí, pô. Não chegou nenhum para mim até agora. Ah, tu quer convite? Quero, pô. Então chega aqui pertinho, o que quer fazer contigo? Tu quer convite? Então vai ter que me dar teu documento para eu arrumar uma vaga na minha área privativa, marandro. Tia. Oi. Se eu perguntar para a senhora o negócio, que tipo de música assim que a senhora curte? Só para eu montar uma preiriche para a festa. Sou apaixonada pela música clássica, uma coisa que me enleva, mas quando eu estou assim relax, eu gosto muito do MPB, eu gosto assim de Emílio, de Nana. Emílio e Nana moram aqui atrás, né? Emílio, eu também adoro MPB. MPB para mim é tudo. MPB é Mara Mara Elisa, o Pablo Vittar, o Bebé. Bebeto, o Bebeto, porra, aí é tudo, né? Eu não entendi. Ô, mãe, esqueçam de falar da Alcione, mamãe adora o amor. Amor, amor. 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 Essa ela adora. Essa aí você adora. Pode entrar! Isso são modos de falar com os outros? Eita, porra! Dá licença! Quem é? Ai, meu Deus. Vai, sobe. Michael. Michael? Michael? Sai do meu trem! Mariano! Mariano! Porra, cara. É, meu Deus, eu esqueci. Vem cá. Ó, minha cabeça, como é que tá? Vem cá, soltão. Eu esqueci de avisar que ele vinha. Vem cá comigo. Esse aqui é o Mariano, meu namorado. O quê? Né? Né? Né, amor? Olha aqui, olha aqui. Não, não, não. Meu Deus do céu. Meu Deus, coitado. Guerreiro, hein? Que guerreiro, hein? Gente, gente, tá um pouquinho tarde, né? Vamos dormir, vamos, Dudu? Vamos, Dudu? É, vamos. Dudu? Dudu? Vamos dormir. Vamos dormir, descansar, que amanhã é dia de festa, tem muita coisa pra fazer, não é, Sô, Naira? É. Melhor, né? Vamos, vamos? Vamos. Vem, por isso. Beijo, vamos. Você não vem, meu genro? Já, já, Sobrona, eu já vou, tá? Eu só vou ficar aqui pra fazer um troca-troca. Hã? Tô falando, trocar uma ideia aqui com o cunhadão que apare... Desculpa. Com licença. Tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Olha aqui, eu sou a palhaça. Tu não vai ficar de fogo nesse coisar lá fora, hein? Vem, Mariano, vem, Mariano, que no caminho eu te explico. Venha. Se eu precisava fazer isso lá fora. Calma. Mariano, eu te peço mil desculpas. Foi horrível. Olha, eu não sei nem explicar, sabe? I don't understand, Michael. I don't understand também, mas... Tá, eu vou te explicar, presta atenção. O Maio tem que se fazer de bofe pra poder salvar o casamento da nossa irmã. É isso. É isso. Eu tô vivendo o pior dia da minha vida. Eu não aguento mais fazer esse teatro, Mariano. Para, viado. Foca nos torres de maquiagem que a Marraia te prometeu e vai. Priti, isso é... Volta a cor, vai lá dormir com a tua esposa, que é taxa de feira. Eu não vou dormir com ela mesmo. Ah, não vou. Posso falar contigo rapidinho? Pode. O beijo é gostoso, né? Aqui, se quiser me beijar de novo, tiver bobeira... Tá, boa, viado. Maio, com aqui, ó. Priti, te beijar uma vez é acidente, duas vezes é suicídio. Quer amanhecer boiando nessa piscina, quer? Deus do céu, mãe. Vamos parar, que você fogou nesse rabicó, pelo amor tava cochilando. Para, mãe, eu só tô aqui conversando com o meu príncipe. Então, aqui, ó. Príncipe, pode ir embora, que a princesa vai ficar lá bolso. Vambora. Meu Deus, um padão. Senhor... Ai, eu não acredito, misericórdia, eu queimei um padão. Ô, Priti, que barulho... Que cheiro é esse, brother? Tu queimou um padão de bacalhau? Queimei, Marraia, queimei. Eu tô com raiva, quer dizer que eu queimo um padão e a minha esfirra que eu quero queimar ou não queimo? Olha, eu vou chorar. Questão de segundo eu queimei o troço. Questão de segundo eu te boto dentro daquele forno pra ver se a tua cara melhora. Calma, Marraia, calma. Eu comprei umas carnes pra churrasco que eu ia esperar a sua grona. Embora ia fazer um churrasco, agora eu vou ter que fazer agora. Vou ter que queimar a carne agora. Tá tudo resolvido, tu gosta de queimar as carnes, vai queimar as carnes e tá tudo certo. Dona Vera, seu vinhozinho. Ô, cara, nossa, de gravatinho, que delicinha, hein, colega? Olha aqui, deixa eu te falar, aí eu fui, né, e botei a chuva pra dormir. Ah, sim, e me fala como é que você bota a sua chuva pra dormir? Não, minha chuva tá acordada. Quem tá dormindo é a chuva aqui, né, minha filha, entendeu? Como é que tá aqui com a minha sogrona, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Toma esse aqui pra animar, toma esse aqui, toma esse aqui. Mas já bebi quase esse inteiro, mas... Não, esse aqui, pra tu ver. Eita, vai, chaparro. Hum, mas que delícia. Que brinque é esse? Esse é o... Esse daí é vinho de garrafão. Vinho de garrafão, só cuidar isso dá uma dor de cabeça da porra e pega filha, hein. Eu já peguei dois. Tomei-lhe uma garrafada. Olha, gente, não se preocupa que daqui a pouco vai ser servida a comida. É, aí vai ser o empadão imperial, tá? Ai, é, pelo amor de Deus, esquece o empadão, não tem mais empadão, esquece o empadão. O império caiu. Vai ser churrasco, vou botar a carne no espeto. Não, no espeto não, que tu não tem, porra, vai ser na grelha. Deixa eu fazer isso comigo. Que pitoresco. Carne e proteína, maravilhoso, mamãe. Mais uma doze aqui pra sogrona. Pois eu não terminei esse aí. É, velho, velho. Eita, vai, vai. Eita, dá uma comer, olha aqui. Bebe minha fute à vontade, de quem tiver vontade, de quem tiver a vontade. Aqui é a fartura, é a fartura. Michael! Ai, garoto! Jackson! Michael Jackson, eu amo Michael Jackson! Gente, acabou, chega. Acabou, eu vou explicar, eu vou fazer a revelação. Eu sou o Michael Mahoney Jackson, querida. Não tem nada de Juninho aqui, eu tô cansada. Eu tô cansada desse teatro, de viver isso. Eu quero viver o meu amor. Eu também tô de saco cheio disso. Desculpa, senhora. Saco cheio, saco cheio. Mãe, a verdade mesmo é que eu não sou casada com o Juninho. Michael. Mahoney Jackson. É, a verdade é que ela é sapatão, né? Eles é bicha, eu sou piranha e ela é feia. Minha filha. É a nossa família. Eu sempre soube que você é gay, você que nunca quis me contar. Ai, mãe, você é tão maravilhosa, eu te amo. Você tá feliz? Tô muito feliz. Isso é o que importa. Obrigada, mãe. Eu nunca falo isso pra gente. Eu também tô muito feliz. Ah, minha gerra. Você, cara, me dá um abraço aqui, posso te chamar de mãe? Pode. Você é com... Mãe, mãe. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Engole o choro, dá uma palavra, isso. Ela engole sempre, é perigual. Eu vou emocionar agora. Tu falou um negócio bem bonito, hein, mulher. Nossa, tu se mostrou uma mulher do nada, né? Tu falou assim, se tá feliz é o que importa. Parece que você é Paulo Coelho. Não. Porque dá um livro, eu vou escrever um livro, sinceramente. Olha só. Pode baixar, Alcione, que agora é o pagode. É! Não é legal, Alcione, é o chá. Não é legal, Alcione. Não é legal, Alcione. Você tem condição de me dar 10 real, 50 real, 450, sabe por quê? Não é porque eu fiz aqui uma sobrancelha de rena e a outra eu não consegui fazer que o cartão não passou. Você tá rindo de quê, palhaço? Parece que tua cabeça também só raspou em cima e não conseguiu raspar o resto, né? Só achou que meu telefone é DDD de outro estado? Isso aqui é cobrança de cartão. Alô? O que que é? A fatura venceu. E bom, tava torcendo por ela. Manda parabéns. Tá bom? O sinal abriu. Corta! O sinal abriu. Que esse raio é que eu sou na nossa sensação. Bota o prazo pro lado, não vamos velher, vamos curtir a vida, não vamos velher. Orra! Seriamente, gente, minha Chewbacca tá pingando. Orra, olha, esse calor tá me dando mais medo do que dois homens na moto. Uma graça. O que que é? O que que houve com a tua sobrancelha aí? A senhora soou só de um lado da cara e apagou uma, é isso? Não, o que ela pagou foi o dinheiro do meu bolso. Tá bom? Mas não tem problema se te incomodar, se tu me emprestar o teu pincel. Aí eu posso pintar outra sobrancelha e ainda pinto meu espelho pubiano que tá igual aquele palhaço. Palhaço? É, o carequinha. Olha só, se ficar me tratando assim, eu vou dar gelo na senhora, hein? Que ótimo, pega os dois gelos e coloca num copo do refri. Ah, tá bom. Cinco reais. Bota no fiado. Fiado? A senhora tem o seu bar do lado de lá que é comprado lá de cá, fiado? Ai, eu tô passando por um momento tão complicado. Ai, eu queria botar a conta no teu pregão. Porque eu descobri que era grandão, sabe? Que eu tô sem dinheiro, Flávio. Eu não consegui comprar nem os refri lá com o meu fornecedor que eu não consegui. Só lamento pra senhora, mas aqui não pode mais fiado. O quê? Eu ouvi viado. Cuidado, Flávio. Isso é discriminação com a minha comunidade. Não arruma pra cabeça. Não coloque palavras na minha boca, hein? Se quiser, eu coloco outra coisa na boca. Aê, Flávio! Eu tô muito... Para aí, Flávio! Chegou aí o freezer que tu me pediu, né? Chegou. Tá vendo aí? Última linha, viu? Boa, brigadão, cara. Brigadão mesmo. Brigadão nada, velho. Pode ir me pagando aí. A parada aí é cara. Caramba, hein? Adora cobrar... Adora cobrar as coisas aí. Ah, isso aí. Beleza, obrigado, amigo. Valeu. Olha. 50, 50, 50, 50. Nossa, graças a Deus, hein? Nossa, Deus tá glorificando na tua vida, né? Ah! Que bom achar que tu tá com dinheiro no bar, pô. Qual o problema de botar aí no fiado? Não vem a senhora apelando pra cima de mim, não, hein? Não tô apelando, mas eu pelado ainda tá valendo a perna. Nossa, o especial lá no sinal, né? Onde a Eressa tá com calor, eu falei, ah, vou fazer um nude. Aí eu fui, tirei minha brusa e meus mamilos tá apontando cada um pra um lado, né? Aí eles começaram a me chamar de praca, falaram que eu era a praca da bifurcação. Aí eu fui virar de costas, ele falou, ih, chegou a rotatória. Ai, dei três gotinhas agora. Ô, dona Graça, por que tu não vai cuidar da tua vendinha ali naquela janela que vive as moscas? Ela ficava. Você ganhou uma grande concorrente, espera. Vem, Bobo. Uhul! Uhul! Tchau. Bobone fácil, Bobo. Eu não conheço, já passou muito aqui. Opa, Bobo, tudo bom? Tchau, Bobo. Tchau, Bobozinho. O que que tá fazendo com o bicheiro aí dentro? Tu não falou que tu ia trabalhar? Ué, tava trabalhando, amor. Fui mostrar lá a área de lazer e os fundos. Ô, Sarah Jane, bem que tu podia liberar uma visitação assim pra os amigos mais íntimos, né? Pô, libera aí. Dá uma liberada aí. Só que não é assim não, Parazinho. Aqui tem que ter, ó, disposição. Chupa Pará. Chupa Pará. Chupa Pará. Ai, chupa Pará, que é de manga tem pelo. Ô, ô, ô. Vai começar esse bambuco. Chupa Pará. Chupa Pará. Chupa Pará. Chupa Pará. Chupa Pará. O que é bom no vídeo? Eu te garanto que pessoalmente é pior. Chupa Pará. Ai, desculpa. Peguei pesada, eu tô naqueles dias, tá? Você é a coisa mais linda. Mãe... Ai, tô acostumada. Mãe, também tô precisando de dinheiro porque, cara, eu e Sonara a gente brigou? Aham. Aí eu quero um dinheiro pra botar gasolina na minha moto pra dar um rolê. Tá bom. Ô, mãe, fala aí rolê. Não tinha um bife a rolê na geladeira? Tinha. E cadê ele? Foi dar um rolê. Olha, cada uma, viu, gente? O que que é? Cês tão sem humor, porra? Que? É claro que o bife não deu rolê porque o bife não tem perna, porra. Eu falei pra descontra aí pro clima ficar leve. Mas se não gostou, me deixa essa porra pesada. Que isso? Olha aqui, cês querem dinheiro? Cê vai ter que trabalhar. Olha aqui, gata... Tu me chamou de que, ó? Gata. Ah, tá, que eu não gostei do Tom. Olha aqui, gata, o meu trabalho dá muito dinheiro, tá? É o trabalho mesmo que dá? Olha só, então esse dinheiro aí, Sara, tu tá guardando na tua poupança, cara de que ninguém nunca viu a cor. Olha aqui, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Se você está achando que eu sou o quê aqui, ó? Que eu sou... Ah, ai, hi, hi, hi. Que isso, gente? É o Silvio Santo, não entendeu? Tá achando que eu vou ficar aqui fazendo aviãozinho de dinheiro pra vocês? Bora trabalhar, putada. Bora trabalhar. Ah, querida. Eu é que não vou trabalhar nessa vendinha fuleira. Eu tenho uma imagem, Azelar. Tu só se olhou no espelho? É animal print, amor. Ó, mãe, eu vou ter que falar que eu também, assim, eu não vou trabalhar lá não, porque vai queimar minha imagem, vai queimar o meu filme. Meu amor. O meu filme é mais queimar do que a Mata Amazônica. Não contes comigo também. Quietinho que eu tô aqui com o meu canal, meu canal tá bombando. Já ganhei várias curtidas. Os pessoal adoram coisa bizarra na internet. Aqui, ó. Eu também não sei, me dá muito bem com matemática não. Meu negócio é mais a área de humanas, né? Eu sei qual é a área da humana que tu gosta peluda, né? Já tá falando de mulher, Marraia? Tu não cansa, não? Não, não canso, não. Aliás, você devia agradecer, né? Por isso que eu tô contigo, a mulher. Porque ou você tá falando de mulher ou tá teclando, né? Não sai desse celular. Então me dá um novo, que aí eu saio desse e vou pra outro celular. Marraia! Que cavala, qual é a mulher, gente? Nossa... Ai, gente, eu tô incrédula, viu? Não tem mais ovo? Tem, claro que tem. Onde? No mercado. Ouê! Corre lá pra comprar. Eu nunca vi uma mulher pra comer tanto ovo. Só falta cagar omelete. Tô ouvindo não, Marraia? Tô ouvindo e ela tem razão. Você não vai me defender? Não, eu não vou defender não. Ela tem razão. Meiga, fedido pra caramba. Marraia! Sério, sério? Não sei. Olha, pra mim já chega, hein? Chega de ser humilhada. Eu vou embora ainda essa semana. Não, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Ai, sogrinha. Vai agora. Não deixa pra mim que pode fazer isso. Cansei. Eu vou sumir. Eu vou pegar a minha mala e vou sumir da vista de vocês. Ah, é ruim de tu sumir com uma bunda dessa, porra. A mala tá aí atrás. Nossa, mãe, sonoridade. O que é? Nesse século? Peraí, gente. Gente, é minha amiga. É isso mesmo? Quê? Tu não vai atrás dela, não? Cansei de ficar correndo atrás da Sonaira. Acabou. Eu acho que você cansou mesmo, Marraia. Porque assim, antigamente a Sonaira dava um espirro e você ia atrás. Olha aqui, ela pode gritar, ela pode chorar, que ninguém me tira desse sofá. Amor, pelo amor de Deus, não me deixa. Aí, ó. Não falei? Não falei? Olha só, ela tossiu. Ela não espirrou. Amor? Isso é amor. Olha, mas se tem uma coisa que me dá um asco, é homem babaca. Gracinha. Olha, Gracinha. Meu amor. Que coisa linda. Olha, sinceramente, Mocinho, tu me deixa, hein? Tu me deixa porque hoje eu tô duro, hein? Coisa que tu devia ficar e não fica, ó. Ih, mas eu não vim te pedir dinheiro não, amor. Ah, não? É até uma coisa muito boa. O que que é? Eu vim pedir pra você me dar uma bitó. Cadê? Ah, vai pra porra, Mocinho. Ah, porra, velho bobo que essa boca mole. Ah, beijinho. Ô, mãe. Pelo amor de Deus, tá tratando malzão o meu pai. Que isso? Mãe, isso é verdade. Porque olha só, o Moacir, ele é um vagabundo? É, né? Ele é chato, sanguessuga, cachaceiro, insuportável, mas com toda de uma absoluta de uma certeza. Né? Mas ele é ser humano, gente! Viu? Tia, defendi, Moacir. Ah, você me defendeu? Se fosse pra agredir então, como é que ia ser? Verdade. Gracinha. Oi. Eu dei pra você a coisa mais maravilhosa do mundo, que todo mundo queria ganhar esse presente. E eu te dei com todo amor. Mentira. Mentira porque quem comprou o micro-ondas de sete ventos fui eu. Mas eu não tô falando do micro-ondas. Tá falando de quê? Tô falando da minha coisa maravilhosa. A nossa filhinha linda, Bridget! Fala com isso! Não, por favor, Moacir. Ela é nossa filha? Ela é nossa filha. Agora, linda, pelo amor de... Não, mentira! Ai, que filha linda! Linda. É a coisa mais linda da mãe! Sabia? Eu não chofei. Não, não, não. Eu não tenho sorte. É diferente. É azarada. É... Olha aqui, ó. Já quero falar que você vai ter que me ajudar lá na venda do bar. Se não, acabou a comida, hein? Ah, não vou me dar atenção? Ok, tudo bem. Tem boa prima, não. Tá vendo aqui, ó? O Modern Family. Aqui, ó. Acabou. Acabou, ó. A internet de vocês caiu. Caiu, caiu. Botei aqui, ó. Aqui, ó. Mãe! Aqui, ó o decode. É o decode. Almoede aqui, ó, na chubacona. Tá? É a chubanete. Ô, mãe, eu tava fechando um negócio enorme aqui agora pra mim. Fechando? Pra mim, você só abria. Vamos parar de falar dessa garota desse jeito? Tá bom, desculpa. Te peço desculpa. Vamos parar com essa porra, malucos! Quem é que vai me ajudar nessa porra, hein? Farando assim, desse jeito tão doce, todo mundo, né? É, querida. Ó, agora lá. Ô, Duma Graça! Onde é que a senhora arrumou dinheiro pro salão? Você falou agora há pouco que tava dura. Querida, me desculpa, tá? Porque agora, na verdade, tô trabalhando num empreendimento de beleza. Eu tenho que ter bom gosto. O que é isso? Caraca, broda! Então tu ficou devendo. Por que que esse cabelo aí? Tá muito ruim. Olha aqui, eu vou fazer a barbearia aqui, tá bom? É chique, elegante, já tem cerveja, barbearias agora fazem isso. Quem vai ser o barbeiro? O Curioso. Não vou. Ô, Curioso, você nunca fez uso do teu curso de barbearia, né, Marraia? Sim, sim. Fiz vários bigodinhos de Hitler na primeira temporada, não lembra, não? Lembro, sim. Então, se você fez bigode de Hitler na erbochechona, que é uma área sensível, pode fazer nos homens, que é uma coisa mais grossa. Não toque macho! Oiê? Eu também queria fazer barba. Entendeu? Tá maluca? O quê? Como é que a gente vai fazer? Porque, geralmente, o procedimento é o seguinte. Botou a toalha quente na cara do homem pra amolecer o espelo. Aí, tu tá com a navalha aqui, tá? Aí, tu tirou a toalha da cara do homem pra coisar... Aí, ele olhou pra tua cara. Ah, eu mato ele. Porra, tudo é tragédia. Não pode. Ô, mãe, deixa eu falar. Eu não vou poder trabalhar aqui, não, tá? Por que que ele não vai trabalhar? Porque eu coloquei unha, pode quebrar. É ótimo, você vai fazer unha. Você vai fazer unha, pé e mão, pronto. Não, não vou fazer mesmo. Um monte de homem com pé grosso, não vou fazer, não. Até parece que você corre de coisa grossa. De coisa, não. Agora, de pé, é outra coisa, amor. Tu olha teu tom comigo, hein, Sarajone? Por quê? Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein? Eu não falei, não. Tu não tá falando com a Cristina da face, tu não tá falando com a Poliana, senta agora, tu não tá falando com a... Essa emina é louca. Quando eu tô do lado, ela tem beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa emina é pra você. Fala aí. Opa! Tem uma cerveja aí? Claro, irmão. Aí sim. Olha aí, olha aí! Olha aí, barbearia da graça! Você ganha mais cerveja, ainda ganha barba de graça! Gracinha, Gracinha, eu ouvi você falar cerveja. Chegou pra beber o Orestes, né? Só quer beber. É impressionante, Marraia. Porque isso aqui bebe pra relaxar, bebe pra lazer, agora comer que é obrigação, não come. Gracinha, uma cervejinha só eu posso tomar? Vai tomar rumo na tua vida, porque tu não tem rumo. Tu é pior do que bala perdida, porra. Tem mais rumo que você, apa, porra! Sabe o que eu acho? O que tu acha? Fala. Eu acho que o Moacir devia ajudar a servir a bebida, porque de bebida ele entende. Entende de beber, né, Moacir? Não, não. Não, não, não. Aceita uma cervejinha, então, aqui pra você. Dá licença, dá licença. Pera aí. Que isso? Ah, tá muito boa. Você pode beber com a maior tranquilidade. É você, o palhaço? Ih, me chamar. Não, vai chamar de palhaço. Ai, eu já não gostou. Que isso? Gente, mas o homem tá certo. Tu não vai falar assim pro meu homem, não, porra. Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra. Demora. Demora. Mais uma vez por mês, ele pode. É palhaço, sim. Mudei de ideia. É um palhaço, sabe a porra. Vem cá. Que que é? Vocês estão expulsando os clientes, né? Ah, expulsando... Maia. Que que é? Assim, se tu quiser, eu posso ir lá atrair eles de volta. Com essa cara, a gente vai correr, né? Fra, chega aqui. Eu queria falar um negócio com... Eu queria falar um negócio com... Fala. Cara é essa. O que é que houve? O que é que houve? Olha a graça a expulsão da clientela. Olha a graça. Fica esperto aí, hein. Senão eu fecho teu negócio. É ruim, meu. Depois de 14 filhos, ninguém tá fechando mais. Nem cirurgia íntima pra coisar... Tô até querendo fazer. Porque tá muito feio a rabirão. Oi, gente. Olha aí quem voltou, né? Saudade. É, agora tu fica de olho. Fica ligada, porque mulher é igual gripe mal curada. Tá sempre voltando pra cuidar da saúde. Sentiu minha falta, é? Foi difícil ficar longe de mim. Verdade, Marraia. Foi muito difícil mesmo. Eu tô dizendo, então. Muito difícil ficar longe dos meus suplementos que eu esqueci ali na cozinha. Toma! Dá licença que eu vou ali pegar, viu? Vai. Ué? Virou barbearia aqui? Virou. A gente tá fazendo barba, cabelo, bigode. Quer fazer? Bigodão aí. Querida, nem de graça. Já te dei muita coisa de graça, hein. Ah, vai ficar jogando na minha cara agora. Tem que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo. Porque tu não faz porra nenhuma ficando nas costas da minha filha. É isso aí. Eba! Obrigado, mãe. Adoro um barraco armado, hein. Já eu prefiro uma barraca armada. Não é hora. Não é hora de cuidarinha agora, mais. Olha aqui. Você trata de ir lá na porra da cozinha e pegar a porra das tuas coisas. Eu vou mesmo. E vazar da porra da minha casa. Fala, amiga. Aquela que diz que trabalha pedindo dinheiro aos outros na rua. Pelo menos eu peça no rabo. Tu tá insinuando que eu sou malandro? Não. Ah, tá? Eu tô afirmando. Eita! Não tem problema. Não gostou, some com o meu corpo. Tu perdeu a noção do perigo. Joga ácido muriátrico, amor. Ah, confusão aí, ó. A gelada, a gelada, a promoção. Leve três e pague duas. Olha só. Vamos lá. Olha a promoção da graça. Leva quatro e paga cinco. Leva quatro e paga. Ô, Gui. Para. Tu tá errada. Com essa cara tu vai querer falar de erro. Ai, gente. Delícia. Nossa senhora. Para o seu amigo. O que que é? Para. Arraia. 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 Meu Deus. Arraia. Para, porra. Para, porra. Ai. Que isso? Meu Deus. Vamos para o... Olha aqui, gente. Vocês gostaram dela? Essa daqui é minha garçonete, tá? Ela é minha garçonete, né? Ela... Tá louca? Você tá louca? Que isso? Você é minha nora. Eu era sua sogra. Ei, sogra, meu amor. Agora tá querendo me agradar. Sonaira. Eu sempre te tratei bem. Eu sempre te dei tudo do bom. Do melhor. Ah, é? Olha, eu quero que Deus cheire a minha voz. Eu tô mentindo. Tá vendo? Pelo amor de Deus, Sonaira, você pode fazer o que você quiser. Tá? Se você quiser, você pode tá aquele espelhinho com cheiro de ovo. Que eu amo, amo, amo. Se você quiser. Tá bom, filho? Eu quero mesmo, mas ó... Eu não vou cair na tua lábia, não, tá? Tô fora. Ô, Fravio. Opa. Chega aqui, Fravio. Tive uma ideia aqui, ó. Hum. O que é que tu não chama Sonaira pra trabalhar aqui, ó? Vai chover, é cliente. Ó, tá aí, meu irmão. Será que ela topa? Ô, Sonaira. Ah. O Fravio aqui tá precisando assim de gente talentosa. E talento é o que não falta em você. Tá sobrando. O que vai faltar é cinco dentes na tua boca, ô palhaço. Meu óbvio. É, tá? É, tá? É, tá? É, tá? É, tá? Isso. Pode começar quando você quiser. Pô, tu vai virar sacismo. Eu vou arrancar essa tua perna com a boa, hein? Ainda vai sobrar duas, rapaz. Três? Tem três? Tem três. Agora, com a Zoraia lá no bar do... É Sonaira. É, com a Sonaira lá no bar do Romário. É Canário. Caraca, ele é minha. Com a Sonaira lá no bar do Canário. Ah. Entendeu? Aí o negócio aqui vai cair de vez. O teu já caiu tem tempo, né? Ah. Ah, gente, na boa, cara, esses homens são muito bobos. Notaram o bar lá por causa da Sonaira. Por que eu acho que é? Sabe que a mulher tem uma coxa grossa, uma bunda dura, uns peitos bonitos com os bicos rios espacios? Se tudo eu tenho, os homens não ficam assim comigo. Como é que vai ser? Eu aviso ou vocês avisam? Olha, eu acho melhor a gente pensar numa forma de atrair clientes. Mãe. Ah, já sei. O quê? Eu vou abrir meu negócio e vou mandar os outros entrar de cabeça. Mãe? O que é isso? Gente, eu tô falando da piscina. Ah, oi, né? Meu Deus, se bem que defendendo do... Oi. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Bem. Graças a Deus. Vou te falar uma coisa, mãe. Fala, fala. Também vou entrar nessa parada aí. Tá bom. Eu vou tocar uma. Vai se ver. Eu parei tocar uma música ao vivo, que é a minha praia, sacou? Eu adoro dedicar o violão. Que mojo. Família, meu talento eu não posso praticar assim em vias públicas, né? Mas eu tenho a dinâmica da dança, então eu posso dançar pra vocês. Fazer o tal do espacate. Peraí, na plataforma. Eu não vou fazer agora. Ai, não tô ligada aqui, não. Pai, volta aí. Mas na hora vai dar certo. Tá bom. Olha, eu vou dar, tá? Mas eu vou dar uma tensão, assim, plena pra área da piscina. Eu também queria o dar. Brite? Você já dá, filha. Dá o quê, mãe? Pena. Olha aqui. Aproveitando esse perfil, seu physique de roller, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar de gorjetas. Gorjeta Woman. É a mulher da gorjeta. É... O pessoal olha pra tua cara, tem dó, aí já dá uma gorjeta gorda igual você. Gostei, gostei. Gostou? Então pronto. Bate aqui, ó. Peitinho! Comigo não. Quer ser rainha, quer ser monochentação. Vai, 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 novinha da favela. Olha aí! Os criantes que quiserem aqui uma cerveja, pode dar um tibu na piscina. Só não pode ter micose. Meninos, só não esqueçam da camisinha, hein? Festa na piscina, sabe lá o que pode acontecer. Vem! 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 Parou, parou, gente. Parou, parou. Volta pra cá. O que é isso? Vocês não vão se arrepender, hein? Vai, vai, vai. Solta o sol, fralho! A sonara vai descendo, rebolando até o chão. Vai quebrando a dona graça, balançando o pomposo. Eita, meu Deus do céu! Revida, revida, Sara. É? Vai, vai, Sara. É pra apelar? Quero ver. Então, vrá! Vai! Ota! Aqui só filha da graça! Ota! Ota! Toma surra de... Oi! É papelar, é papelar! É papel! É maçonara! É maçonara! É maçonara! Aí, galera! Fila da graça! Ota! Ota! Toma surra de... Vai! Era ali é papelar! Não! 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 Amor de Deus! Eu quero te roubar pra mim Ah, não Eu que não sei pedir nada É pra mim? Ah, Pepecuda Essa música foi pra gente se conhecer Se conhecer, cara Eu só quero saber em qual rua Fica, fica, fica Não, não Meu amor, eu vou Eu só quero saber Não, não, não Fica, gente Fica Calma aí, pessoal Que prejuca Olha só, bando de cerveja aberta aqui Flávio, Flávio Eu escutei você falar em cerveja Só um pouquinho só A culpa é sua, dona Graça Como é que agora eu vou pagar esse bando de cerveja aqui? Como você vai pagar, eu não sei Mas se você quiser, eu apago tudinho rapidinho pra você Tu quer que eu te apago também? Tu quer? Vou te falar merda Aqui, a gente vai pro quarto A gente vai pro quarto também que eu vou pagar minha língua Falou de língua, tá a serpente, né? É, ô, senhor Naira Eu não sou o VAR, não Mas eu quero dar uma reprise no nosso lance Lá no carro Ah, vamos, Pepecuda Você acha, mãe, que ela tem que ficar com ela? Ela merece porra de... Mãe, que isso? Que essa mulher é o caldo Tu não é de Deus, não, mulher Tu não é de Deus, não Ah, tu não é de Deus Ah, que pena, viu? Porque olha aqui Eu ganhei uma gorjeta bem gorda lá no bar E eu estava disposta a dividir com a família, né? Ah, que pena Nesse caso... Sai daqui, entidade Sai daqui Nossa, elas falam umas coisas em entidade Ela não usa mais a minha boca, não Porque eu sempre achei a tua bunda que é a coisa mais linda Ô, senhor Naira Que gorjeta é essa aí? Essa grana tem que dividir aqui no bar, hein? Isso é jogo sujo, hein, graça? Jogo sujo é o que tu faz comigo Que fica mirudindo, mirudindo, me seduzindo, ó Gente, o que é isso, Brito? Me deixa chupando o dedo, palha Deixa chupando nada não, hein? Vamos parar lá pra dentro Vamos parar lá pra dentro, vem, vem, vem Tu vai atrás dela agora Uma hora tu vai atrás dela, vai ficar babando Vai ficar babando o ovo mesmo na Sonara Ai, nossa, eu sou linda Deixa eu sentar, deixa eu sentar Não, sério mesmo, Sonara Pra mim, assim, não tem filho Pra mim, você é coisa de Deus É filho de coração Nossa, você é linda, garota Mó linda, mó gata, Deus Eu vou te falar, Sonara Se eu fosse hétera, eu te pegava Eu fazia um estrago, mulher Nossa, eu mesmo sendo hétera Eu te faço um estrago, mulher Eita Nossa, eu gosto, de vez em quando, eu gosto de botar um bacalhau pra dentro Gracinha, gracinha Quem é? Isso é verdade? É, quem bebe de tudo não passa sede Por isso que eu falo Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba